Foi durante um patrulhamento de rotina que a equipe da guarda de Vila Velha soube de uma casa em Guaranhuns que estaria sendo usada por traficantes da região. Os agentes foram então até essa rua e deram de cara com um sujeito que estava com um capacete na mão tentando sair com uma moto. Só que assim que esse cara viu a viatura da guarda, ele tentou sair da moto e voltar para o imóvel de onde ele tinha aparentemente acabado de sair. Os agentes então falaram, não, peraí, a gente está tentando abordar você, espera aí que você já está errado, que você ia sair com a moto sem capacete, tá? Então vamos conversar aqui. Pegaram o documento dele e viram pelo nome que ele era um homem conhecido por ter envolvimento com o tráfico de drogas, aqui da região de Guaranhuns mesmo. Perguntaram então se ele estava com algum material ilícito, alguma coisa errada e o cara disse, ó, só tem uma arma dentro de um dos apartamentos desse prédio aqui. Mas não quis falar qual apartamento era esse. Os agentes então ligaram para o número do dono do prédio, que estava fixado no portão desse edifício. E aí solicitaram a ele a permissão para entrar dentro do edifício. Conversando com outros moradores, os agentes descobriram em qual apartamento o suspeito e outro rapaz estavam. E claro, foram até lá. Dentro desse apartamento estava um rapaz de 18 anos que tinha contra ele, inclusive, um mandado em aberto por ato infracional análogo ao crime de homicídio, da época em que ele ainda era adolescente, tá? Os agentes perguntaram onde que estava a tal arma de fogo. Ele disse que estava embaixo de um colchão. Os agentes então pegaram essa arma, deteram esse rapaz e o levaram direto para a delegacia regional de Vila Velha. Três carregadores e 69 cartuchos de munição também foram encontrados. O caso em que o então adolescente teria se envolvido foi um assassinato em um restaurante de Santa Mônica, Vila Velha. Na época, o crime foi registrado por câmeras de segurança e mostrou um dos envolvidos deixando o estabelecimento pouco depois dos disparos. O homem de 23 anos morto era Emerson Jesus Vieira, que trabalhava no local como garçom. Uma testemunha chegou a dizer o que viu, sem se identificar. Eu só ouvi uns barulhos, pensei que estava explodindo alguma coisa. Quando eu olhei para o lado, eu vi um rapaz com um capacete, não dava para identificar, e ele estava atirando em uma pessoa específica. Entendeu? Aí todo mundo se jogou no chão. Eu pensei que fosse um massacre, pensei que ele ia sair atirando em todo mundo. Mas aí ele atirou, deu uns mais de 10 tiros e saiu e foi embora.